Aqui, mais uma vez, nas beiradas, nas ciberas, nas ribanceiras, nas barreiras, nas ombreiras, nas pedeiras, nos barrancos escorregadiço, nos barros atoladiço e nos balseiros enganchadiço. Aqui, na margem esquerda do rio Salgado, principal manancial hidrográfico do Cariri. E eu, na minha obsessão, no meu furor, no meu diletantismo de exportar, de levar a quem desejar interessar, a minha aurora e, mais especial, o nosso rio Salgado. Fazendo, como de praxe habitual, o nosso tradicional e famoso giro, de maneira diametral, e 360 graus, para que tenhamos, para que absorvamos um pouco mais deste bucólico e divino local, aqui, agora, direto de Aurora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.